O que a gente herdou da nossa educação, da nossa formação e que for um cisco no nosso desenvolvimento, a gente deixa de lado. Aquilo que for atrapalha. Então para desatrapalhar esta parte, o que a gente sugere é que a gente tome o companheiro ou a companheira pela cintura. Estou fazendo lado a lado pela cintura. O que a gente tem que desenvolver criativamente. Vai produzir um calorzinho, mas a gente não vai desatrapalhar. Para nós, estamos assim nessa situação, grudar. Porra. Zé Antônio, eu quero ver você aguentar. Irene tem fogo natural. Agora está cedo. Eu vou ter o dedo no lugar errado. Olha só. Olha só. Olha só. Só que esse mesmo. Só que esse mesmo. Só que esse mesmo. Eu vou ter o dedo no lugar errado. Eu vou ter o dedo no lugar onde a gente cons � San Alvaro abriu. Vista ao destino número 4xual. Vista ao destino número 4xual. Vista ao destino número 3xual. Vista ao destino número 4xual. Vista ao destino número 4xual. Amadeu chorou, amadeu chorou, amadeu chorou, esse pedaço de chão, que nas pontes, minhas pontes perdidas, nos olhos também menospra stage, de quino morto aliás, a barriga de justiçando e descalou que também chorou, amada, e também sentiu dor, Pés para o seu rio, a sua boca, o rio de seus olhos e além de suas leis Quais o que chorou em um mundo, dizendo a glória do París, a glória do París